Oi, Rose! Gente, nós estamos aqui hoje com um problema pra nós resolver. Baby inventou de casar, mas ela está com medo de não ganhar um presente das amigas dela. Por que que as amigas dela é tudo? É pobre. Pois é. Então, ela está com medo de colocar a lista de casamento dela numa loja e as bichas não ter condição... Elas são pobres. ...de dar os presentes que ela merece. Então, nós vamos resolver esse problema. Você vai colocar a sua lista de casamento onde? Numa loja de cor de plástico. Vem comigo pros plásticos! Vem, Brasil! Gente, vamos ver o que a gente encontra aqui na loja de plástico. Baby, vai escolhendo suas coisas aí do seu enxoval. Gente, aqui você encontra cuia de plástico, é cor de plástico, é pra de plástico, cor de plástico, vazia de plástico, é tudo de plástico. Rose, eu não sei que essa jarra é de hibrido, tá? Mas que é como eu queria botar água. Gente, claro que uma jarra de vidro fica mais bonita na geladeira, dá vista na geladeira. Mas, se você botar de vidro, ninguém vai te dar. Então, você bota a de plástico, que eu tenho certeza que suas amigas vão ter condição de te dar na lista de casamento as cores de plástico. Mas eu queria comprar água, Rô. Não, água. Quer dizer, um fruto de vidro. Não, o fruto de vidro tá 30 reais. Só se você pegar o de plástico, tá 16,90. Quer dizer, suas amigas vão ter condição de te dar o quê? O de plástico. Mas, Rô, aquele é que eu tenho uma champanhe, tá? Ah, tu mostra a champanhe. Eu tenho a champanhe com o marido e tal. Sim. Eu vou comprar umas taças. Muitas vezes a taça de vidro, ela fica bonita. Mas não é, não cabe no orçamento, né? Mas se você pôr uma de plástico, com certeza o povo vai te dar, que ela tá 2 reais. Pode comprar dúzia, olha. Tá, mas eu vou comprar uma dúzia. Porque eu vou comprar uma alene que ela vai me dar. E combina, você pode coisar, pode escolher também. Ah, que eu tive uma dúvida. Porque depois eu vou fazer, tá? Aí eu vou fazer, eu acordo, tá? E depois eu vou dizer, ah, eu tô compondo pra tomar um café, pra chamar o marido e tomar um café. Claro, a gente gosta de tomar um café com o marido e a gente, né? Aí eu tenho que pegar uma xícara. Sim. E ir pra beber o café. Mas se você botar a xícara de vidro, ninguém vai assinar a lista do casamento. Então você bota... 23 reais. 23 reais, você bota a de plástico, que é 1 real. Então, gente, quer economizar? Não vai no elor de plástico, bota a sua lista de casamento no elor de plástico, que as correturas de plástico, tudo é de mais barato é de plástico. Tá? Voltamos pro estúdio de plástico. Tudo é de plástico. Tudo, graças a Deus, plástico.